Voltamos com dinheiro e negócios. Você pode ver pela internet em dhi.dinheiroenegócios.blogspot.com O que acontece numa empresa em que o objetivo está sempre acima do simples lucro? É o que vamos ver agora. É um produto que foi elaborado com carinho e com respeito, justamente para quem precisa de um chocolate com fórmula especial. A motivação vem do nosso desejo de apresentar para o mercado produtos inovadores, produtos diferentes. Então, a gente não tem no mercado hoje um concorrente direto. A gente tem alguns produtos que são isentos de lactose, chocolates tem, tem produtos sem açúcar, tem. Mas nenhum produto que une todos os benefícios que a gente uniu no mesmo. Então, a gente, cada dia mais, quer buscar ingredientes inovadores, buscar produtos diferenciados para o mercado. Trazer, fazer essa pesquisa, esse desenvolvimento dos novos produtos, para que o consumidor tenha condição de consumir um produto diferente. Mas eu acho que a grande motivação da tua empresa é a alegria. É, bastante. Porque você traz alegria para as pessoas que não poderiam comer chocolate. Claro, claro. É, porque tem muita gente que realmente, muitas mães ligam para a gente, mandam e-mail, dizendo que, até confirmando, né, para se sentir segura, se ela pode mesmo dar para o seu filho. A gente teve na Páscoa um caso que a mãe ligou, né, e o filho queria um ovo desses com brinquedo dentro e tudo mais, né. Então, ela pegou o nosso chocolate, o nosso ovo, desmontou tudo, comprou o ovo que a criança queria, colocou o brinquedo dentro do nosso chocolate, montou tudo e deu para a criança. Porque a criança era intolerante à lactose, ela não podia comer o ovo do brinquedo que ela queria. Então, ela fez toda essa ginástica. A gente percebe que é muito difícil para as mães que têm um filho com qualquer tipo de intolerância, a ter uma diversidade de alimentos para poder oferecer para o seu filho. Então, no momento que eles têm um chocolate, isso ajuda bastante, eu acho. A ideia sempre foi ajudar o maior número de pessoas que precisam de dietas especiais. Por isso, esses chocolates nasceram da parceria entre uma engenheira de alimentos e um nutricionista, gente que entende de saúde. A gente demorou bastante tempo para chegar no tipo de produto que a gente queria, né. Então, a gente desenvolveu 50%, que foi o nosso primeiro produto, depois veio o ao leite, depois veio 70%. E agora a gente está dando um voo um pouquinho mais alto, né, eu diria. Porque a gente começou a pesquisar vários ingredientes novos que chegam e várias aplicações interessantes que a gente vai vendo em outras matrizes de produtos que não são chocolate, né. Então, tem todo esse mito da matriz chocolate, porque o consumo do chocolate não é saudável. Então, a gente está buscando parcerias com universidades, a gente possa fazer estudo clínico de aplicações mais ousadas, né. Então, a gente está buscando algumas aplicações mais ousadas, está buscando aplicação de alguns ingredientes como um possível substituto de medicamento justamente nesses doentes de colesterol alto, cardíacos, diabéticos, obesos. Então, nós estamos aí a um passo de comprovar, né, cientificamente, que consumir um chocolate ao invés de um remédio ele vai deixar o paciente mais feliz por estar consumindo um alimento. Os medicamentos, às vezes, eles têm uns efeitos adversos que deixam com que o paciente fique mais sonolento ou fique com algumas dores musculares ou algumas coisas que acabam perdendo... E efeitos colaterais. Efeitos colaterais que o paciente acaba deixando de tomar o remédio, interrompendo o tratamento, né, porque ele não se sente bem com o consumo daquele remédio. Então, no momento que a pessoa passar a consumir um chocolate, um alimento, e ainda um alimento desejado como um substituto desse medicamento que faz ele se sentir mal, a gente acredita que vai ser bem interessante para o mercado e bastante também para a área médica, né, que creio que espera produtos desse nível, né. A Virginia explica bem como deve ser, por exemplo, o chocolate ao leite. Em função de que o diabético, qual que é a dificuldade dele? A dificuldade dele é o doce, né, ele gostaria de ter um doce, ele gostaria de comer um chocolate. E os amargos, eles são produtos menos doces, né, eles são mais o sabor do cacau mesmo, né. Precisa ter um paladar um pouquinho diferente para gostar do amargo. E precisa, exatamente, né, ter um paladar próprio para o amargo, a não ser que, por exemplo, um intolerante à lactose que ele realmente não consome, já não está na dieta dele, ele já está acostumado com outro tipo de produto. Mas a gente achou interessante pensando na gama de diabéticos, porque os diabéticos, eles geralmente estão ligados a outras doenças junto. Então, uma doença cardiovascular, uma obesidade, né. Então, aí, o que a gente trabalhou no chocolate é o leite. A pressão alta, às vezes, não é? Também, também, também eles têm pressão alta. Então, a gente trabalhou um produto que tivesse ainda menos calorias, né, mais benefícios ainda do que... Não mais benefícios do que o outro, mas que a gente tivesse um trabalho um pouco diferente. Então, o que a gente fez? A gente pegou, fez uma aplicação de colágeno. Então, além de não ter glúten, além de ter essa redução calórica, a gente reduziu um pouco mais da gordura. Porque a gente aplicou o colágeno. O colágeno, ele deixa com que a gente... Faz com que a gente diminua um pouco a gordura adicionada no produto. E a gordura, ela tem o percentual calórico maior, né, o valor calórico maior dos ingredientes que a gente aplica no produto. É a gordura, mas também a gordura de manteiga de cacau, eu digo, né, quando eu falo em gordura. Hidrogenada, nem pensar. Nem pensar. São as gorduras provenientes mesmo da massa de cacau e da manteiga de cacau. Mas a gente reduziu bastante, estando dentro da legislação, porque para que a gente seja chocolate, a gente precisa ter no mínimo 25% de sólidos de cacau no produto. Então, a gente obedece os 25% de sólidos de cacau, mas ao mesmo tempo a gente para ali, né. Então, ele tem 25% de sólidos onde a gente está com um percentual de manteiga e um percentual de massa de cacau, que é o que vai dar o sabor do cacau no produto, né. E a gente adiciona o leite desnatado também, porque ele tem menos gordura. E trabalha um produto, então, com fibras, redução calórica e redução de gordura. E todo esse apelo, né, do docinho para o diabético, mas com responsabilidade, né. Tem o 50% cacau, que podem ser consumidos por diabéticos intolerantes à lactose, celíacos, além dos vegetarianos. E o 70% cacau, devem ter o alto teor de antioxidantes naturais, né. Então, são dois que são amargos, que é o 50% cacau e o 70% cacau, que eles são bem parecidos, né. A diferença é que um tem um percentual maior mesmo de cacau do que o outro. E para quem serve, né, os chocolates, os 50% cacau e os 70% cacau? Para diabéticos, intolerantes à lactose, celíacos, e simplesmente aquelas pessoas que buscam, né, uma vida um pouco mais saudável. Porque, por exemplo, o produto, ele tem ali em torno de 128 calorias, né, 128, 130. Isso, ele faz com que tenha uma redução calórica maior do que... Ele é considerado também um produto light, né. Então, ele é um diet light. Então, ele tem uma redução de 25 a 27% de calorias. E também ele tem fibras. A gente pode considerar que o nosso produto tem uma média de 5 vezes mais fibras do que uma barra de cereal. Puxa! Né? E a quantidade de calorias também. E aí, ao mesmo tempo que vai estar comendo a mesma quantidade de calorias e... De que uma barra de cereal, vai estar ingerindo muito mais fibras do que uma barra de cereal. A seguir, Gustavo Vilela com o Balanço da Economia. Até já! E aí, Gustavo Vilela com o Balanço da Economia.